Prometo defender e cumprir as contribuições Eu não entendi o que ele falou E as leis da república e do estado Bem, como desempenhar Você parece burro? Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi Ah tá bom, isso não interessa O que interessa é que eu tô aqui hoje Com gente Vocês trocados por merda é caro Eu admiro mais a merda do que vocês Eu admiro mais a merda do que eu tô aqui hoje